Boa noite, novamente Barrachinha Breaks. Barrachinha Breaks, hoje 4 caixas de Black Gold Snack Draft. We will do Snack Draft Black Gold. Como sabem, 4 caixas já estão vendidas. Barata, Adriano, Barracha e Sergio. 4 boxes already sold for Barracha, Barata, Sergio and Adriano. And we will break 4 boxes, ok? So we will already... A última vez, the last time the hit, foi para Sergio. Sergio, com o hit. The last time the hit was for Sergio. You remember Sergio? With Ballack numbered. With Ballack numbered. Yes, so... Backed blocks, 4 boxes. I will put on the pile and who finished first, quem acabar em primeiro. Good, perfect. Quem acabar na primeira posição do random, pode escolher qual das caixas. Who finished in first position of the random, can pick which box they will have. Ok? Perfect. So... 30 euros para quem quiser. 30 euros para a primeira vez. Exception is who bought the box. Adriano, Barata and Sergio. And you can pick the spots, please. Pick the spots. Ok. So, Barata, 25 euros. Sergio, 25 euros. And Lourinho. Primeiro spot, 30. Se o calhar já comprar outro spot na próxima caixa, já de sorte custa 25. Doomrecorded. Next up, does have a good idea. How to do Drillman? And you wanna see more than anult from website? I hope you've approved 4 boxes. Is it not worth a cup? Not so. I need permission if you manage. Yeah. They're really good. Thank you. So I want it here. They're really good. Adriano, pode ter o beginner's luck, pode ter o beginner's luck, Sergio, since we already have some trust between us, if you want, you can pay after the four boxes, ok? All in once, if you prefer, I trust you already, so ok? Since you are entering, if you want to pay at the end in once time, you know family, friends without comments, you are more than welcome. Is it ok for you? That is perfect, so we will go random for the first ones, oh wait, I make a... Ok, randomize, vamos randomizar então. Dice. Good luck. Que número de dados, which number? Yes, after the four boxes, temporary. 4, 4, perfecto. Então vamos ter Gruno, Lourinho, Barata, Sergio and Adriano. Ok? 4x, boa sorte a todos. Randomize, 4x. 1, 2, 3. Boa sorte a todos para a quarta e última. And 4. Barata, Adriano, Bruno e Sergio. 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 Ok. Ok. Teclado para aqui. Eu vou pôr a câmera, I will just place the camera more closer. Ok? Ah, Adriano, 1, 2, 3 ou 4. Adriano can pick which box you want because he finished first. 1, 2, 3 or 4. Ok. 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 Kick. Ok. 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 Are you handling me? Ok. Hopefully. Of course, my opinion. Minha opinião, para mim, dos melhores produtos. Black Gold. Como sabem, Adriano tem uma caixa fechada para receber em mão no Adriana. Barata, caixa fechada em mão no Adriana. E Sergio Gold. You have to come also to Adriana Beach Club to receive your box. 3-0-1. Não me lembro da numeração deste. Barata e Adriano, they are coming to my hotel, make holidays and receive their own private sealed box. You have to come also to Portugal. So, first pack. Pack 2, pack 1. Good luck Black Golders. Black Gold Diggers. Gold Diggers. Wow, wow, wow. Começamos a Mel. Wow. Guys, wow. Nice base one. Lionel Messi, number as a rare. 2 out of 35. Lionel Messi, rare. Rare Lionel Messi. Wow, 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 wow. Steven De Vritch. Steven De Vritch. Steven De Vritch. And Lionel Messi, wow. The first two bases. And then we have Uruguay, Cavani, medallion. Edson Cavani. Man of the match. E temos um auto de Ambrosini. Maximo Ambrosini. Wow. Boa box. Ela, bem bonito. Maximo, wow. Nice first pack. Maximo Ambrosini. Nice first pack, guys. Nice first pack, guys. Que que opinam? Primeiro pack, bastante interessante, hein? I think a first pack quite interesting. Temos Sebastian Larsson, Black Gold, de Sweden. Marcelo, Real Madrid, numbered. 29 de 99. Marcelo. Vincent Company, medallion. Vincent Company, medallion. E temos um Gilded Bericha. Albania, Bericha, numbered, numerada. Temos aqui um Messi que vai dar cabo daqui da... 157. Temos aqui um Messi que vai dar cabo da... Da escolha. Digo eu, digo eu. So... Barata. 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 Queres o Messi? Barata, escolhe Messi. Barata, Pix, Messi. Barata, Pix, Messi. Adriano. Adriano Monteiro. Ambrosini. 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 Já tens este? Já tens este, Adriano? Já tens este? Adriano, já tens? Ambrosini Auto. Bruno Lourinho. Queres trocar? Queres trocar? Guarda-me este para mim, acho eu. Que eu quero trocar este. Por outro que tu não tenhas. O que tu não tenhas. Espera, espera. Até peraí, mete esta carne no Ambrosini, calma o futebol, eu que disse. Vamos começar. Espera, espera, espera. Vamos começar com alguma confusão, alguma misturidade aqui. Barata, pica a tua carta. Por favor, Barata, pica a tua carta. Começa outra vez. Vamos começar novamente. Pica a tua carta, Barata. Não falo tanto, Messi. Adriano, pica a tua carta. Beleza. Se inscreva no canal. 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 Robert Mac Robert Mac Eslováquia Temos Andry Patryov Rare Andry Patryov Rare Sim, calma Está estressadinho hoje Hoje sinto-me um bocado estressado Calma, barata Andry Patryov Respira, mano Clint Dempsey Clint Dempsey United States E temos Edin Dzeko Edin Dzeko Sinto-me cansado se calhar Edin Dzeko, uau Edin Dzeko As cartas estão ali, não se mexem E depois no fim já organizo Para não perder tempo, é só por isso Menti logo no sleeve Perdi logo Lucas Moura Lucas Moura Lucas Moura Manuel Neuer Manuel Neuer Numbered Temos Pelé 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 Pets Pelé 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 So Sergio, Dzeko, and for me it's Dzeko for Sergio, and I will keep Chris Kowiak. Dzeko, for you and for me it's Chris Kowiak. So Adriano. So Adriano. Pele, Pele para Adriano, parabéns, Pele. Boa noite, Joel. Gabriel, não vais arriscar um spot na Black Gold desta vez? Não vais tentar um tiro no Black Gold spot? A história do Clint Dempsey. Tranquilo. Este está do Clint Dempsey e Neuer. Dempsey Patch, Neuer Base. Muito bem, Adriano. 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 Piatov. Adriano. Deixa-me só ver Vou ver rápido aqui a minha lista das faltas 30 Lucas Moura Já tenho e Olha já tenho os dois Cacete Já tenho os dois Lucas Moura I will keep Lucas Moura And Robert Mark For Sergio Robert Mark It's for Sergio Ok e agora Box número 3 Caixa número 3 Podem escolher o spot Box caixa número 3 Box número 3 Box número 3 Box número 3 Anyone for a spot Box number 3 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 Box number 4 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 Lourinho, box spot número 4, Barata 2, Sérgio. Lourinho, este spot já só te custa 25, já não te custa 30. E eu fecho com o spot 1, e I close with spot number 1, ou seja, tens 30 e 25 para pagar. Agora já vou pôr aqui que é 25 para ti. 25, 30 e 25 e não precisas pagar portos, como sabes, porque vai junto. Pode ir junto logo às tuas breaks, que é ótimo. Ok, randomizer. Até logo Adriano, obrigado por participares. Ainda temos mais uma caixinha, se quiseres, a última para ti. Hã? Ainda vais lá na última? Sim, tranquilo, tranquilo Lourinho, contigo estou à vontade. Tranquilo. Adriano está tranquilo. É, estou tranquilo com vocês, estou à vontade. Vejam o número. Número, por favor. Abraço. Seis. 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 Barracha. Barata. Sérgio e Lourinho. Good luck to everyone. Six times. Seis vezes. Dois. Três. Quatro. Cinco. Última vez. Seis. Seis. Six times. Barracha. Sérgio, Barata e Lourinho. É engraçado, é engraçado. Porque o primeiro foi Barata, o segundo foi Sérgio, agora o terceiro foi eu e talvez o quarto é Lourinho. Você nunca sabe. Nunca sabemos, não é? Nunca sabemos, não é? Agora vou escolher a Top Box. Três. Baracha. Sérgio, Barata e Lourinho. Não comentários, não felizes. Não felizes pra mim. Patros seus filhos. Três ao. Não felizes pra Barachinha. Patros seus filhos. Ah, obrigado, 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 thank you Sergio, congrats, obrigado Becas, ainda está aí a Célia, Becas, ainda está aí a tua mãe? Ah, obrigado. So we have a Max Meyer, Max Meyer, Johan Gudmundsen, numbered, cinco de setenta e cinco. Temos a estrela de Manzokic, a estrela de Manzokic, a star, it's Manzokic. Temos vintage gold, Aldo Serena, vintage gold, Aldo Serena. Aldo Serena, vintage gold. Odisrochi, Albania. Temos David, David Lafata, da República Checa, de sessenta e um de setenta e nove. James Rodriguez Petsch. James Rodriguez Petsch. And Giovanni Helber. Giovanni Helber. Wow. Cent e quinze de cent e noventa e nove. Giovanni Helber. So, I will pick Giovanni Helber. I will pick this one, it was missing in my collection. Giovanni Helber. Serena, Serena. Congratulations, Serena. Serena, Serena. Congratulations, Serena. James Rodriguez Petsch. Qual é o star? Qual é o star? Manzokic ou Rodriguez? James Rodriguez ou Manzokic? Barata? Qual é o star? Qual é? Barata? James ou Manzokic? Which star? Star. Star. Manzokic. Parabéns, Manzokic. Bruno Lourinho. São os dois star? Hum? James Petsch. James Petsch. James Petsch. Outra Lourinho. Pode escolher outra. You can pick another one. One. James. O Ramech é um star. Manzokic. É um star. O Ramech é um star. O Ramech é um star. O Manzokic é um star. Lourinho pode escolher mais uma. Estas duas de cima são numeradas. La pata. David, la pata. La pata. Qual do qual? Destes, 102, o Gundunson, 49, a outra já foi escolhida, e 127, e 102, o La pata. 119. Falta-te alguma destas? Falta-te esta? Então, espera. Então, espera. Querem reformular? Falta-te o La Fata. Falta-te o La Fata. Queres trocar com o Bruno? O Bruno diz que troca na boa. Confirma lá isso, então, que é para apontar aqui. Não? Ok. Então, para já fica o La Fata com o Bruno. E esta, ficas com esta, é isso? Ficas com esta, barata? Ok. Ficas com esta? Ok. Good Munson. Eu preciso de esta, eu preciso de Max Meier. do you mind that I keep this one in you keep this one I need the Max Meyer you mind to keep okay you keep this one I keep Max Meyer thank you so box number four the last box ultima caixa the last box box number four pick your spot you okay last box ultima caixa bora lá one more spot spot number one ultima spot spot number one ultima spot spot number one one spot lots you 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 anyone interested I'll get into saddle you 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 Neste spot, guys! Snake break 30 euros for Black Gold. Black Gold. 30 euros, guys. Anyone? Spot number one. One. Oi! Why someone picked spot number 1? Congratulations! Barata! Barata, are you keeping 2 spots? 1 and 2? Barata is keeping 2 spots? Congratulations! Ok! Perfeito! Grazie mille! Grazie mille! Let's go and ready to ramble! Barata keeps this spot! He can choose this box if he wins! Please tell me the number that you see on the screen! Barata, Barata, Sergio Baracha! Que numero? Which number you see on the screen so we can ready to randomize? It's a 4! It's a 4! Barata! Barata! I will put just for fun, Barata 1 and Barata 2! Ok! I will put Barata 1, Barata 2 just to see which one finished in first! If it's 1! 1! Sergio and Barata! I will put Barata 1 and 2 just for fun to see the position! Ok! Randomizer! 4 times! Good luck! 2! 3 times! The 3rd time! Barata 1, Barata 2, Barata and Sergio! Good luck for the 4th! Sergio! Barata 2, Barata and Barata 1! 2! 1! 3! 0! Cs customer falando mar Reports! 2! 2! 1! 2! Food parent! Sergio Barata Baraccha Barata 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 Então, Sergio, você pode escolher Você pode escolher a caixa Você pode escolher a caixa Quem escolhe a caixa é Sérgio Sérgio, como você sabe Você tem uma caixa de caixão Que eu vou enviar para você E uma caixa de caixão E uma caixa de caixão de Europrism Boa sorte a todos Boa sorte a todos Boa sorte Frederico Eu nunca vi esse Nunca vi o Frederico Marcetti Sérgio E agora temos o Max Meyer Número Quatro de noventa e nove Max Meyer E temos o Tomás Rosicky República Checa Tomás Rosicky Carlos Baca Carlos Baca Carlos Baca Carlos Baca Oh, eu peço esse carro também Espero que vem Ronaldo Messi e esse cara Para que você possa escolher outro cara E não o carro Oh, Isco Oh, Isco Oh, Isco Hollywood Oliver Nordwood Oliver Norwood Isco 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 Temos Higuaín 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 Begovich 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 Baca Baca Bego! Bego! Give me just one second to see if I think I have Higuaín already. Mandzukic, I have Mandzukic. I don't have Higuaín, so I will keep Higuaín. Higuaín, I will keep Higuaín. Higuaín. Dois piques, two piques. Two piques for a barata. Mandzukic. Mandzukic? Onde é que está o Mandzukic? Não há nenhum Mandzukic. Não há Mandzukic. Não há Mandzukic. Não há Mandzukic. Mandzukic. Alelu. André. Anna! Eu vou escolher Frederico Marcetti, eu vou escolher Marcetti. Barata. Number. If you accept to trade that with me, Sergio, then I need this as well. We can trade for another one if you want, but we speak later then. You can trade this one. Is it okay? Okay. Thank you. So, it was one more break. Thank you very much, Black Gold, 4 boxes. Good night to all. Keep on track. Tomorrow, 11.30. Pick your Team Revolution. Amanhã, Barata, 11.30. Pick your Team Revolution. Pick your Team Revolution. Good night to all. And thank you guys. Love you all.